Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, eu tô aqui pra mais um gameplay do Bom da Guerra, do God of War É isso aí pessoal, vamos aqui no canal Joinville Games para mais um gameplay disso E só antes de começar eu quero avisar você que está aí assistindo esse vídeo Esse vídeo contém spoilers, tá? Vai ser uma parte já um pouco avançada da história do jogo Então tem spoilers, se você não quer ter nenhum spoiler, não é nada muito grande não, tá? Mas tem spoilers, então se você não quer tomar spoiler, não continue assistindo o vídeo É só isso que eu tinha pra falar pra vocês, porque é uma parte bem legal, que eu acho que vale a pena a galera acompanhar Mas se você se importa com spoilers, tem um pouquinho de spoiler Mas é isso aí, bora lá, a gente já começa aqui com o maior spoiler, já que eu falei Olha o que está na minha mão, as lâminas do caos É isso aí sim, elas estão presentes no jogo, cara, muito louco, olha só, velho É muito massa, é muito massa, mas é isso aí, vamos lá, vamos pro jogo, quero mostrar O aparte legal não é nem essa ainda, é mais pra frente, é mais pra frente Vamos lá, vamos guardar aqui, ó, vamos guardar aí, vamos pra cima Vamos pra cima, que vocês vão ver daqui a pouco o que vai acontecer Estamos aqui, já estou bem avançado, já devo estar com umas 10 horas de jogo, mais ou menos Que eu estou aqui, e até agora eu estou gostando, estou gostando do jogo, bem legal Tem alguns problemas, que eu, né, mas é porque eu sou chato Mas é um jogo que com certeza vale a pena comprar Hoje em dia a gente só tem recebido bando de josta, né, bando de jogo mal feito e tal Em questão disso, esse jogo é muito bem feito, é muito da hora E eu já tinha aberto esse... tem só um esqueleto ali dentro, ó Coitadinho É que é um negócio, é um jogo que realmente te faz lembrar como eram antigamente feitos os jogos, né Que a galera realmente se empenhava em fazer o negócio que eles querem E não só em vender microtransação, né Então, cara, jogue, é essa a minha dica Vamos lá, abrindo a portinha aqui e... vai ter porrada ali agora? Ih, o cume, o que tem aqui dentro? Eita! Que isso? Eita! Eita! Olha os inimigos... meu, nível 7! Tô ferrado Ih, cara, caraca, imagina... Morri 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 Eu tô jogando no difícil, tá? Não sou ruim, não Mas beleza, agora a gente já sabe, vamos ignorar esse portal, né Vamos ignorar o portal e vamos abrir isso aqui porque não quero morrer de novo Mas vamos lá, nosso objetivo é chegar aqui no cume da montanha Pra quem não sabe o que é cume, é o topo, tá? É a mesma coisa, não é nenhum palavrão, nada É o cume mesmo, é assim que se fala É a parte mais alta de la montanha A gente tá escalando aqui com o meu filhinho Isso aí, e uma cabeça pendurada na minha cintura Vamos lá, tem que liberar, pra liberar essas plantinhas tem que tacar fogo Com as laminas do caos A gente tá subindo Sobe mais um pouco Sobe lá Sobe aqui E aí sim O que a gente tá chegando aqui pra fazer é abrir esse portal lindo Vamos lá, garoto Desenha a runa ali pra mim Vai Vai, moleque Demorado, moleque Vamos ver ele desenhando Que isso? Muito habilidoso, hein? Muito habilidoso Vamos lá, agora é a minha vez Agora eu tenho que dar umas pancadas Um aqui Não, para Outro aqui Aí Outro aqui E deve ter mais um aqui, né? É isso aí E aí a gente abre o portal Portal pra terra dos gigantes Os caras altos Isso aí Olha lá É só uma mão, né? Esse estátua Que da hora Eita Eita E agora sim Agora começa a parte que eu falei pra vocês Eila E... Nossa Isso Não, moleque O moleque dando as flechadas Meu Deus Olha só Meu... Nossa Bastante violência Bastante violência O cara chutou até a cabeça que tá no meu... Meu Deus Toma a cabeçada Isso Vamos lá, Clayton Joga o cara pra fora Não, Clayton O Clayton tá destruindo o portal Clayton Não faz... Nossa, ainda caiu a pedra em cima dele Eila 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 Pra que isso, Clayton Cheio de profanidade aí Que isso Não precisa falar palavrão não, amigo É Vai lá, Pivete Hoje mesmo Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você Me solta Calma, garoto Você ainda não está pronto Eu tô sim Garoto Eita Que isso, filho Que isso Criança A gente dá de comer Faz as coisas E olha como é que trata, né É uma... É... Ser humano é ingrato mesmo, viu Ai, ai, ai Tomou uma flechinha Uma flechinha espadada E o quê? O cara... Ô, o cara tá fugindo com o meu filho Corre lá, Clayton Vai E aí? Eila Eila, o cara tem um dragão Cê é louco Vamo lá Vamo lá Dá porrada no cara Vamo dá porrada no cara Não desistirei Sou o Clayton Sou o brasileiro Nossa Que bonito Vamo lá Porradaria Joga no chão Dá ali Dá um Krav Maga Ih, agora eu controlo Opa Eu controlo É porrada na cara Porrada na cara Porrada na cara Porrada na cara Toma 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 Isso, vai Pega o seu filho Vai Caraca, esse cara não desiste também, né Puta merda, hein Vamo lá Ui Não, não, não Não, não Não me bate Para Boa Vamo Boa Vai Clayton Porrada Isso Ah, dá pra contra-atacar Não Ai Caramba Toma 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 Vai Você é muito fraco Eu não morro Porque eu sou o Clayton Cara Ai Caramba Ai Caramba Toma Isso Clayton Vamo 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 Pra cima Vamo Pra cima Porrada de novo Vou bater na cabeça dele Ai Caraca Isso Vai Vira Vira MMA MMA Muito UFC Muito UFC Os gregos são bons Não sei Ele não é grego O Clayton é espartano Vamo Vamo Porrada Toma Isso Asfixia Joga ele pra fora do dragão Meu Deus Não Eu que vou cair Nossa Nossa Como é que eles estão agarrando ali Os caras são muito fortes Muita força no dedo Vamo lá Toma Porrada Nossa Tchau Tchau Trouxão Aqui é Clayton Vamo lá Clayton Salva seu filho Meu Deus O cara O cara não desiste também Ai cara Não mano Você tá ferrando o dragão Ninho Vai cair todo mundo Vai cair todo mundo Vamo Vamo Que Morri? Não Não Eita Eita E agora Vamo Eles caíram em cima Eles caíram em cima Vamo lá Vamo lá Corre Clayton Vai Vai Corre 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 Se eu só controlo a câmera É isso mesmo Ele tá correndo sozinho Mas tudo bem Vamo lá Corre Clayton Vai Abre a porta Corre Não interessa Vai Vai Vamo Isso Porrada no bicho Não vai Não vai deixar o cara passar Não vai deixar o cara passar Né Cliff Nossa Boa Boa Vai Isso Deixa lá Por que ele se segurou Vai moleque Vai Me escute Eu quero ajudar Solta agora Ou eu mato ele Você sabe disso Vamos Clayton Isso Eita Não Segura o moleque Segura o moleque Não 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 Vai Nossa Que isso Ah é o mundo dos mortos Toma 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 Vai Vai Chutão na cara Pézão na cara Isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu O moleque também é resistente Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Cadê o moleque Aonde você tá Ah tá ali Tá bem Esse moleque é Isso aí Irresponsável Desobediente E descontrolado Isso precisa É o nosso irmão Você vai honrar Sua mãe E abandonar Esse caminho Que escolher Concordo Essa discussão Não acabou Verdade Verdade Criança Criança é um inferno Criança Olha É um bagulho Difícil Eu não tenho filho Mas eu tenho irmã Eu sei como é que é Essas coisas Mas é isso aí galera Era isso que eu tinha Viu pra dizer pra vocês Aqui no gameplay de hoje Essa cena Espetacular Aqui Do God of War Cara Eu acho que dá uma boa Resumida Em como que o jogo Vai evoluindo E tal Ele é bem nesse estilo Então se você gosta Desse que você viu aqui Se você gostou Desse tipo de interação É o jogo que você sabe Que você vai ter que pegar Cara Como eu falei Na minha opinião Eu recomendo esse jogo Pra todo mundo Eu acho que É bem divertido De se jogar Eu tô gostando bastante Não zerei ainda Mas tô quase no final E tô gostando É bem legal Eu tenho alguns problemas Com ele Que nem eu falei Mas no geral Eu acho que vale muito a pena É um jogo que É divertidíssimo Né pessoal Mas então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Para esse gameplay hoje Aqui no Gameplay Games Não esqueçam aí De seguir As nossas redes sociais Que tão aqui Passando aqui Também não esqueçam De se inscrever no canal No botão que tá aqui do lado No outro vídeo Também assistir Os outros vídeos Que a gente faz aqui É isso aí No mais a gente vai ficando por aqui Deixem nos comentários Outros jogos Que vocês querem ver aqui No gameplay E é isso aí Um abraço pra todo mundo E também Um beijo do Clayton Um beijo do Clayton